E galera, acabei de chegar aqui no estágio, no estágio do Moringão, né? E vai ter a grande luta aí do Rê. A gente sabe que ele vai apanhar. Mas enfim, galera, vou mostrar antes aí da luta dele, a luta dos outros meninos. E lembrando, tá galera, o Renato não é profissional, tá? Ele só tá ajudando nessa causa, é muito importante, que é a luta contra o câncer, tá? Chegamos aqui, Boto tá fazendo a presença aqui. Chegamos cedo, né, Inês? Chegamos cedo. Porque a luta do Renato é quase meia-noite. Exatamente. A gente chegou cedo, mas antes, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar outros lutadores, né? Ah, eu vim pro Renato. Eu vim pro Renato. Eu vim pro Renato. É o seguinte, vamos entrar na torcida. Você vai entrar na piscina. Não, tá. Eu vou me afogando. Não, isso... Quer ver, Doutinho. É o seguinte, eu tô com dó. Tem que puxar do meu patrão, né? Ele que me paga, ué? Botinho, eu tô... Eu tô com digno e não abro. Botinho, eu tô com dó, porque eu sei que o Crisma vai massacrar o rei. Mano, será? Eu acho. O Crisma já luta, né? E o rei, ele é um amador. Ele só veio aqui por... A senhora prestou atenção em alguma coisa? Ele só veio aqui por conta da luta contra o câncer. Sim, mas a senhora prestou atenção em uma coisa? O Renato... Não é? Vai falar coisa pro sábado, não é? Renato, ué? Piloto de drich, youtuber, empresário. O que mais? Fazendo o curso piloto de avião. É completo. Paraquedista. Paraquedista e agora vai ser lutador, cara. Então, mas... Muita galera não sabe, mas ele não luta, né? Não, ele não luta. Ele não luta, mas ele encarou esse desafio pra ajudar essa luta tão importante contra o câncer. Contra o câncer, é verdade. Que é o hospital do câncer. É verdade. E que já tá valendo muito. A gente... Vai valer a pena a gente ver ele apanhar. Vai fazer o quê? Eu, como mãe, tá me doendo. Sim. Como você é amigão também, tá doendo. Ó, com certeza. Como o pai tá sofrendo. Como amiga... Eu já falei pro Cris. Também. Ó. A palavra em cima. Ele que não manera pra ele ver. Galera, vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma maior de 18 anos, né, galera? Eu sempre falo aqui, eu sempre refleto isso daqui. E na plataforma da Blaze, galera, você pode começar apenas com um real. Olha que demais, galera. Um realzinho, você já começa a brincar. E o melhor de tudo, galera, é que tem Pix, boleto bancário e outros modos. E, galera, o meu preferido é o Pix, que eu já faço e começo a brincar na hora. Ah, e lembrando, hein, galera. Antes de qualquer coisa, lembrando sempre que a plataforma da Blaze tem suporte 24 horas, tá? Ligou, a plataforma da Blaze já te atende na hora, tirando todas as suas dúvidas. Então, bora pro Double, que eu vou mostrar pra vocês como que é simples e fácil. E, galerinha, como que funciona o Double? Eu vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui R$1.150,00, eu vou colocar no vermelho, que é a cor que eu mais gosto, né, galera? Por quê? O vermelho, ele dobra, tá? O branco é 14 vezes mais e o cinza aqui é duas vezes mais. Então, bora no vermelho. Troquei aqui na decisão minha de última hora, eu vou no cinza. Então, bora. Bora, 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 bora. Cinza, 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 uhul! Pumba, que barilho! Eu falo pra vocês, quando eu falo que eu gosto do Double, é porque eu gosto do Double, galera. E, olha só. Galera, vocês viram aqui, né, eu dobrei, então eu ganhei R$2.500,00. E lembrando, galera, usando meu código de boas-vindas, você pode ganhar até R$1.000,00 no seu primeiro depósito, mais 40 rodadas grátis de jogos originais da Blanco, tá? Lembrando, tá, galera? Pode ganhar como pode perder. Então, vamos ser conscientes aí, ok? Então, vai lá, galera, corre lá, que a partir de R$1,00, você já faz seu primeiro depósito, já começa a brincar aqui na plataforma. Lembrando também que tem um suporte 24 horas por dia aqui na Blanco. Então, tá esperando o quê? Então, bora. É melhor não ficar bem quieto, porque o Cris não tem um braço que é o tamanho da tua cabeça. Ah, rapaz, ele não viu o gordinho aqui bravo. Então, bora ver a luta do Renato. Vamos ver. Galera, eu acho que ele vai chorar. Vai ter que fazer um lunch, uma pausa antes. É, então eu e o Elton vai descendo, minha amiga, aí depois vocês vão chegando lá, beleza? Vou descendo, vou descendo. Então, top. Então, bora ver a grande luta. Vê nosso filho apanhar. O coração tá disparado. É, o meu também. Então, bora. Eu vou arrancar assim, não vou lançar pro Cris. Aqui, ó. Não, não, não. Não tem que brigar, não. Tá valendo pela luta aí contra o câncer. Pela luta, bora. Deixa apanhar. Nós fez homem pra apanhar mesmo. É. Então, bora. Aqui é outro lutador, ó. Bora, galera. Luta com a fome todo dia. Meu Deus do céu. Então, bora ver o nosso filho apanhar, bebê. Pera aí, pera aí. Hã. Ixi, olha o Elton e a chance. Deixa eu ver. Pera aí. Tira o Fusca da garagem, hein, tio? Tira o Fusca. Então, bora. Partiu? Partiu, galera. Bora ver o reapanhar, tadinho. Tô com dó, mas... Bora. Bora. Mas eu vou tentar, eu não tenho apenas um treinos. Talvez eu levei um assunto, mas eu tenho um melhor pra ajudar a galera aí da Ui Mulher. E aí, senhor, através dos R$10, R$20, não vai fazer nem um pouco pra você. Essa verdade é um mínimo, viu? E eu mesmo, particularmente, dou a R$5 pra entrar na Ui Mulher. E aí, senhor, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, senhor, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas ele quer jiu-jitsu e ela quer meter o soco. Eu quero Muay Thai. Muay Thai. Isso aí, eu quero te dar um chave de coxa lá com ele. Eu vou te dar uma chave de coxa, filho. E aí, gente. É o seguinte, eu tô ficando... Já teve duas lutas ali, eu tô nervosa. Quase doei, quero lutar com um fortão, né? Mas eu já vim pra isso. Se o Renato apanhar, eu e o Gordinho, vamos lá e olha o cara. Ô, Boto, o cara é enorme. Não tem como bater nele. Eu pego a mica e toco nele. Quê? Pego a mica e toco. Que me recorde. É o Criso? Bota aqui. Ô, brincadeira. Doeira. É brincadeira. É, ela é cheia de brincadeirinha. Doeira, você não é também não, né? Você não é também, você é de brincadeirinha, né? Não, eu vou ser do cara. Agora, se meu filho levar um pau, eu vou invadir lá. Não, não é. Eu vou invadir. Mas eu vou, o cara é mãe. Mãe pode. A gente segurar sem. Mas eu vou, eu vou pra cima de todo mundo. Eu vou lá no chacude, eu vou com o chacude. Você me ajuda? Ajuda. Se o Renato apanhar, nós entra lá. Vai ter. Ela quer agarrar os caras. Ah, é. Quer agarrar ninguém, não, meu filho. Bora, galera. Que agora vai ser o próximo. Mais um. Depois vai ser o Renato. Já trouxe o Gordinho, que é boxeador. Ah, é verdade. Ele já lutou boxe. Segura de um lado, bototo, a Mika vai lá. Mika chega dele. Tu acabou. Fala, patrão. Tudo bem? Boa noite, filha da puta, cara. Tô torcendo pra você. Tá torcendo por lá, no preso. A minha cara na mão dele. Você tá falando que a Faiana vai invadir. Não é não, Mosca. Vamos ver se o Mosca é igual a dele. Vamos acertar. O Mosca é professor. Ah, professor. Vamos embora, bicho. Bora, bicho. Tá preocupada? Eu tô preocupada. Estou tranquila, né? Eu tô nervosa, porque o braço do seu adversário, cara, é uma cabeça. Cadê ele? Dá pra me sabotar. Ele tá até escondido, cara. O botão e a Mika já tá aqui, ó. Eles tão com medo, cara. Tadinho do Renatinho. Eu tô com dó do meu filho, sério. O botão só pensa em comer, cara. Eu já tô olhando o cheirinho de cachorro-quente, ó. Nós comemos quatro churros. Pois é, o Elf. Tá com a barriga da sua mãe, tá bem com o meu, né? A Mika também. Caralho, Mika. Tá doendo. Você não quer mais um? Não, você não quer não. Não, não. Não, não. Tô nervosa, né? Tô nervosa. Agora o próximo que vai lutar é o Renato. Enquanto isso, ó. Um comendo pão puro, o outro fazendo live. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Eu tô achando um pique aqui, velho. E agora o próximo é o Renato, né, pai? Acho que é. Então bora. Vai chamar o Renato agora. Ui! O coração tá milhão. O meu nome é o Renato Garcia. Eu sou aqui no Rio de 28 anos. Eu tenho gravado o Fihs 2011. Eu trabalho no Fihs 2011, desidualmente, buscados, móveis, esporte, marcas, minhas viagens. Eu me pergunto 25 anos. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sai pra lá, criança! Eu te amo. Te amo, bebê! Vai falar, Cris! Vai falar, Cris! Não, não perca, não perca! É uma causa rara, mesmo. A gente vê que agora a gente vê que é apenas para arrecadar, apenas para fazer dinheiro, apenas para usar lucro. E esse é um dos poucos e raros eventos que ele entrou, que é uma coisa que ele entrou, que é um ineficiente. Uma vez, cara, ele me deu uma peia, tipo uma peia para a polícia, a polícia do Batalhão da Botana. Quando eu entrei nesse batalhão, todo mundo que visita esse batalhão, ele tem que levar o consumo. E ele, então, a gente vai bater no infernal. E assim que eu apanhei, olhando os olhos, eu fui um dia. De volta, um dia, cheio de metade. E aí, o homem dele, ele vai apanhar na frente de milhares de pessoas. E aí, o homem dele, ele vai apanhar na frente de milhares de cada um, como ele. Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele Alex Calma, eu vou ser rei, ninguém vai perder aqui Pega Alex, que eu peguei Pega Alex, quebra ele, quebra ele Pega Alex, quebra ele, quebra ele, quebra ele Vai bebê, arrebenta com ele Eu vou arrebentar o Crisma, cara, eu vou arrebentar ele Vale pela causa, né? Vale pela causa Eu sei como é isso Então arrebenta ele, Crisma Mandou muito bem, bebê Roda ele, bebê Agora passou, passou, vai passar Agora é tipo o pato-socorro dele Solta ele, querido Isso, eu não me lembrei Ali eu acho que por isso que o cara já pode Deixa eu achar que eles têm Tadinho. Dá uma cruzada nele, bebê. Vai lá, Elton. Solta, meu filho, rapá. É um balaio de gato. Pra cima dele, bebê. Não sufoca, meu bebê. Tá aqui, você. Tadinho, tadinho, meu bebê. Torceu o bracinho dele, amor. É o braço que ele tava machucado. É o que ele tinha machucado no drift, né? Valeu, vida! É, João, ele. Que entrou na dança, fez o desafio. Com apenas oito treinos. Desafiou o Crisma. E disse que deu uma pena nele lá no quarto. Não, você foi gravado, deu. Deu outra hoje. Combrou duas pra ele, então. Não vai bater aqui não. Todos pela causa, tá valendo, né? E é isso, galera. Já aconteceu aí a luta, né? A gente já tava esperando correr e apanhar, tadinho. E o mais importante, né, galera, é em prol da luta contra o câncer. Então, a gente tá aqui pra apoiar, porque é uma luta, assim, muito importante, né? E é isso. Então, se vocês gostaram aí, deixa muito like. Tá valendo o Crisma. É uma luta demais, né? E ele até pegou leve, viu? Pelo jeito lá que eu vi. Pegou muito leve. Enfim, galera. O importante é participar. O importante é os pais estarem aqui com ele. É isso. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!